Vamos mais! Vejo a lua de São Jorge, faz vestir de prata o mar Onde guardam os mistérios, não se pode duvidar Ou só quebra das correntes, a senzala a cantar Vem dançar o funaná, funaná, funaná Vejo a lua de São Jorge, faz vestir de prata o mar Onde guardam os mistérios, não se pode duvidar Ou só quebra das correntes, a senzala a cantar Vem dançar o funaná, funaná, funaná Sobe e desce a ladeira Morére vai cantar na quinta-feira Vale a miss Santa Tereza, Santa Antônia é vela acesa Guai, corusca e testo, pinambás Sobe e desce a ladeira Morére vai cantar na quinta-feira Carnaval de BH Vale a miss Santa Tereza Santa Antônia é vela acesa Guai, corusca e testo, pinambás FUNANÁ DO MORERÉ Veja a lua de São Jorge, faz vestir de prata o mar Onde guardam os mistérios, não se pode duvidar Ouça a quebra das correntes, a senzala a cantar Vem dançar o funaná, funaná, funaná Veja a lua de São Jorge, faz vestir de prata o mar Onde guardam os mistérios, não se pode duvidar Ouça a quebra das correntes, a senzala a cantar Vem dançar o funaná, funaná, funaná Sobe e desce a ladeira, oi, 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 oi Sobe e desce a ladeira, oi, 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 oi Funaná do Morerê vai cantar na quinta-feira Carnaval de BH, H.M. Santa Tereza Santa Antônia da Nascença, oi, 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 oi Oi, 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 oi Funaná do Morerê Morerê em BH Funanado Morere, Morere Indiaga Funanado Morere, Morere Indiaga